Olá pessoal! Hoje vim direto aqui na Rua Oriente, pois me contaram que tinha essa banca, uma banca muito especial, com uma variedade muito grande em crópedes. Olha que bacana, quanta peça bonita e ele fez um preço campeão para você que é do canal. Qualquer peça, R$10,00. Acredite pessoal, R$10,00 em qualquer pecinha dessas que você está vendo aqui no vídeo. Realmente uma oportunidade, uma peça que está com bastante qualidade, uma peça que tem uma variedade muito grande. Olha esses canelados, que bacana eles estão. R$10,00 é pressão, hein? Aqui, ô grande, conta para mim, aqui ele tem bojo esses aqui em cima? Olha, e com bojo R$15,00. Tá, então fica certo aí pessoal, com bojo R$15,00 e sem o bojo R$10,00. Bom, aqui na Rua Oriente, ele está bem no comecinho da Rua Oriente. Próximo a E-Tec aqui, um colégio que é bem fácil de você estar encontrando. Olha que peça legal. Gostou bastante. Confecção muito bem feitinha. Aqui forradinho, olha que bacana. Uma peça forrada, onde você não terá a transparência. Olha essa aqui também, uma em fase dupla. Aqui na parte dianteira, na parte frontal, ela seria duplo. Então, quer dizer, você tem aquela... de não ter a transparência, né, da peça, isso aí é bem bacana também. É uma preocupação que você deve ter na hora de adquirir uma peça para revenda. Agora R$10,00, eu gostei muito, foi do preço. Eu vou passar aqui o Instagram para você, para que você possa estar fazendo contato e de repente fazendo negócio. Para entrega, ele fez uma coisa especial também para você, tá? Ele estava falando em 30 pecinhas. Agora, ele fez uma coisa especial aqui, pessoal do canal. É só contar que o Terry mostrou para você. O Terry mostrou para você nesse vídeo, no vídeo do YouTube. Ele vai fazer 20 pecinhas para te entregar em sua cidade. muito legal, não? Bom, fica aí o toque da primeira banca. Nós vamos dar uma volta aqui no Brás. Vamos percorrer vários endereços. Inclusive, eu estou indo para a Rua Tears já já, pessoal. Você que gosta da Rua Tears, já já eu estou lá na Rua Tears também, para que você possa ter uma ideia do que está acontecendo, de todas as novidades que você encontra por lá. Aqui, dá um print aqui na telinha e manda para ele, que eu acredito. No Instagram tem todas as peças por lá? Ah, então ele está contando o que tem aqui. Então, acho que está bem fácil também. Bom, é isso aí, pessoal. Ele está em vários endereços aqui na Feirinha da Madrugada, mas esse endereço aqui, bem especial, muito fácil para você que vem aqui no Brás e quer encontrar uma peça boa, uma peça que tenha qualidade, mas um precinho também muito legal. Bem, pessoal, agora cheguei aqui, número 123 da Rua Oriente. Olha aquela peça bonita, uma peça em plus size, naquela pegada, naquela inspiração farm. Tem também as peças mais lisas, aqui no tecido duna, né amiga? Muito bacana, está realmente bem legal. Os tamanhos são únicos, mas eles vestem até uns 54, mais ou menos? De 48 a 54. Porque ele tem um ajuste muito legal na cintura, então acredito que realmente ele vai atender a vários números, assim, de uma forma bem legal realmente. Fica aí, olha, que bacana para você. Agora ela fez um precinho campeão nessa peça, R$50, qualquer uma delas, né amiga? Qualquer pecinha, R$50. Inclusive, ela fez uma coisa muito legal, pessoal. Nesse longo, ela fez o mesmo preço, pessoal. É, tá aí uma coisa muito legal para você, que estava atrás de um longo, né? Me fala uma coisa, para entregar quantas pecinhas você vai? A gente, seis peças. Seis peças já entrega? Ah, muito legal. Vamos passar o Instagram, pessoal, para que eles possam estar vendo um pouquinho mais por lá. A variação de estampa e cores é bem grande, tá gente? Olha, tem uma variedade aqui para você escolher à vontade. Aqui vai o Instagram, para que você possa estar conferindo um pouco mais por lá. E também pegando o WhatsApp, que está tudo por aqui. Fica mais, fica bem fácil até de você estar vendo. Bom, fica aí o toque de uma peça muito legal. Quando você vier aqui, já estava aqui bem em frente ao buraco quente. Número 123 aqui da Rua Oriente. Bem, pessoal, agora a Rua Oriente, esquina com a Rodrigues dos Santos. Estou bem aqui na esquina. Encontrei essa banca realmente com umas peças maravilhosas. Olha que bacana essa peça. Eu gostei bastante. Aqui os modelos são bem diferenciados. Tem uma variedade muito grande, tanto em cores como também nos modelos, né? Igual eu estava comentando. Essa aqui para quanto, ó, grande? 40 reais. Nossa, pessoal, olha. Com bojo, tá? É um lurex muito legal realmente. Um lurex bem macio, não é aquele que fica pinicando. É um lurex piniquento. Esse aqui é bem legal. Esse daqui, qual o tecido aqui, ó, grande? É um lurex também, mas um lurex bem diferenciado. Parece até um caneladinho. Tá muito bonita a peça. Para quanto essa daqui? 65 reais. 65 reais. Vamos a essa daqui, ó, grande. Essa daqui quanto? Ah, qualquer um desses, 70 reais. Os tamanhos são únicos, né? Então, olha que bacana. Essa daqui, então, essa cor tá maravilhosa. Gostei bastante. Agora, vamos falar assim, vamos mostrar um cartãozinho para que eles possam estar fazendo pedido para você e você entregar a partir de quantas peças você vai fazer para o pessoal aqui? Para entrega? Quantas peças para entregar? De 15 pecinhas. 15 pecinhas? Tem uma coisa que eu vou contar para você. Vamos conversar aqui um pouquinho com ele. Amigo, vamos falar assim, olha. O pessoal do canal é um pessoal bom de compra. O pessoal que realmente compra bastante. Tem um volume de compra bacana, mas eles não conhecem o teu produto. Vamos fazer umas 10 pecinhas, pessoal, aqui do canal? Faz as 10 pecinhas? Ah, bacana. Bom, é assim, pessoal. É assim que vocês devem fazer aqui na feirinha. Dá uma pechinchadinha. Vê com o pessoal. Negocia. Isso aí você tem que dar uma negociada. Realmente ver uma condição mais especial. Um precinho melhor. Mas, lógico, e tudo dentro das possibilidades, né? Então, vamos falar assim. Para você ter uma boa negociação, os dois lados têm que estar contente. Então, faz uma negociação legal para que ele possa estar te garantindo um precinho ou então uma entrega com um volume menor, mas que também não atrapalhe o negócio. Fica aí a dica. Bem, pessoal, agora encontrei umas peças muito bonitas realmente. Está com elastex. Esse aqui com um pinçadinho muito bacana. Olha que bonita essa peça, gente. Eu adorei. Olha. Ele tem uma variação muito grande em estampas. Os tamanhos são únicos. Mas acredito eu que com esse elastex aqui, acredito ser bem fácil de você estar vestindo a vários tamanhos. Até um 42, 44 deve vestir, né? Essa peça. Muito bonita realmente. Vamos a esse. Esse aqui quanto mesmo? O mais longo? Plissadinho. Isso. 50. 50, né? Esse daqui, 40 esse daqui? Nossa, que bacana. Ele está no... O tecido dele é... Microfibra ou não? Crepinho. Crepinho aqui, né? Nossa, mas esse crepinho está muito macio. Eu gostei. Esse daqui quanto? 35. 35. Esse mais curtinho. Olha que bacana. Eu gostei muito dessas peças. Vou passar aqui o contato para você. Mas também eu vou dar uma dica para você. O Instagram. Vamos mostrar para eles o Instagram? Bom, o Instagram eu vou passar por aqui para você. Para que você possa estar acessando, tá? Então é diferente ao cartão. Então você acessa por aqui. Aqui a variação de estampas. Olha, é muito grande. Realmente umas estampas bem bonitas. De muito bom gosto. Eu gostei bastante dessa banca. Não poderia deixar de passar a você. Quando você vier por aqui. Ele está bem aqui próximo ao Shopping 25. Vou passar aqui mais ou menos as lojas que eles estão na frente. Aí fica bem fácil de você encontrá-los. Ali Rua Oriente. Aqui Barão de Ladário. Bem pertinho da Oriente aqui. Você já encontra essa banca. Uma banca maravilhosa. Uma banca que realmente vale a pena você estar conhecendo. Bem pessoal. Agora eu cheguei aqui na Rua São Caetano. São Caetano é uma travessa. Vamos falar assim. Da Monsenhor de Andrade. Aqui embaixo é o Monsenhor de Andrade. Você vê por aqui. As ruas Tears Rodrigues dos Santos. Ela está um pouquinho para cá. Bem fácil de você encontrar a Rua São Caetano. São Caetano é uma entrada no braço. Bem fácil de você estar vindo até essa rua. Bom, aqui eu encontrei os conjuntos maravilhosos. Realmente uma peça que está muito bonita. Essa principalmente tem um bordado aqui na manga. que eu achei muito especial. Realmente uma peça que está valendo bem a pena. E vamos sabendo também os precinhos. Esse aqui ela estava me contando. É esse daqui quanto mesmo? R$45,00 o conjunto, né? Muito bacana. O sem manguinha que ela estava me contando aqui. Quanto o sem manguinha? R$3,00 por R$100,00. R$100,00, né? Muito bacana realmente. Bom, agora vamos a essa peça. Esse conjunto aqui gostei bastante. Da calça e o cropped sim. Para quanto esse daqui? Quanto? R$50,00, pessoal. Bom, ele está num tecido... Ali está no Duna, né? Esse daqui? O da calça? Duna. Isso. E aquele e os outros, eles estão no... É bicicolinha ali? Sim. É tampado. Ah, muito legal. Bom, essa peça também gostei bastante. Ela está num tamanho bem legal. Que deve atender até um tamanho 42, pelo menos 44, né? Ele tem também o elastex aqui nas costas, na manga. Poxa, ficou bacana essa peça. Para quanto essa daqui? R$35,00. R$35,00. Olha, a variedade de estampa, pessoal, é muito grande. Realmente de muito bom gosto. Vamos mostrar o cartãozinho para eles? Para que eles possam estar fazendo um pedido para você. Vou passar aqui para você já o contato. Uma coisa que eu não mostrei para você seria essa peça, né? Essa peça eu não mostrei ainda, né? Para quanto essa daqui? R$35,00. R$35,00. E esse daqui, pessoal, uma coisa muito legal, ele tem também no estampado. Então fica aí o toque para você. Acredito ser uma boa sugestão. Então, a banca que realmente você encontra um produto. Com bastante qualidade, produto que realmente faz o diferencial aqui na feirinha da madrugada. Olá, amiga. Muito legal. Bem, pessoal, agora chegamos na Rua Tears. Rua Tears, sempre novidade, sempre peças bonitas por aqui. E nossa amiga aqui com um vestido que realmente está valendo muito a pena, num canelado. É o Anahuga, né? Esse daí? Ah, tá. Muito bonito. Realmente, eu gostei muito da variação de cores. Olha que bacana. Vou vir mais perto assim, para que pegue a cor melhor aqui, ó, num vídeo. Oi, bebezinho! Mas eles são uma peça com um recorte muito legal. Realmente, a modelagem dele está bem bonita. Ele deve atender a vários tamanhos, é isso? É, ele veja até o 42. Todos eles têm bojo de bonito. Uma variedade boa de cores. Verdade. E as cores estão muito bonitas, pessoal. As cores... Olha o Anahuga. Eu vou mostrar de pertinho para você. Eu pensei que fosse um canelado de longe, mas quando você vê assim de perto, você vê que realmente é muito diferente. Os recortes dele, como eu estava comentando, olha que bacana. Realmente uma peça que está valendo bem a pena. Vamos passar o contato para você, para que você possa estar fazendo o pedido. A partir de quantas peças você vai entregar para eles? Seis pecinhas já entregam. Seis pecinhas já entregam? Isso. Ah, então está fácil. Bom, fica aí o toque de uma banca muito legal aqui na Rua Tears com a nossa amiga aqui. Veja mais uma vez o vestido. Está muito bonito realmente. As costas dele, o recorte... Eu gosto muito desse recorte que vocês fizeram nas costas. Muito bonito realmente. Bom, Rua Tears, sempre novidade. E nós vamos atrás delas. Aqui realmente é um local onde você encontra. Olha as nossas amigas aqui. Ela está com uma peça muito bonita. Esse aqui eu vou mostrar no Instagram para você, tá pessoal? Então acessa lá o Instagram Brás aqui e você verá essa pecinha. Eu vou passar todas as dicas para você dos precinhos e tal, a entrega. Vamos dar uma voltinha aqui e ver o que nós encontramos de mais legal nessa Rua Tears. Bem pessoal, mais uma banca na Tears. Agora essa nossa amiga com aquela pecinha naquele estilo anahuga, né? Esse daqui é o tecido. Muito bacana realmente. Gostei demais desses modelos. Não poderia deixar de mostrar a você. Aqui realmente seria... Vamos falar assim, um complemento da outra banca? Seria isso. Aqui um pouquinho mais de modelo. Ela está bem em frente aqui, o Valtier. Bem fácil de você encontrar. Então quando você estiver aqui na Rua Tears, é um local bem tranquilo de se encontrar. Você encontra essas peças numa variedade muito grande em cores. Agora vamos falar o pecinho para eles, amiga? R$40,00 esses dois modelos, amigo. Certo. E esse R$50,00. Esse aqui é o branquinho R$50,00. Mas olha, veja que bonito. Tem os detalhes na lateral. Isso, esses detalhes da lateral. Realmente eu gostei bastante. Essa fenda também, o recorte com a fenda, fica muito bonito. Esse daqui tem a fenda atrás, tá? Ah, ele tem atrás nesse aqui? Ah, pena que não dá para me mostrar, pessoal, que eu tenho que dar a volta aqui no mundo para mostrar isso aí para vocês. Que vocês veem uma banca atrás da outra aqui, sem chance de eu dar a volta. Tem no Instagram, né? Isso, bem lembrado. Bom, vou mostrar mais uma vez aqui o contato para vocês. Então fica aí um toque de que essa banca poderá estar te entregando. Quantas peças mesmo? Eu comentei. Tem, variadas. Seis pecinhas, né? Mas eles podem variar nesses e aqueles outros ou não? É mesmo? Ah, então ficou melhor ainda. Bom, pessoal, você não pode reclamar, hein? Seis pecinhas variadas com todos esses modelos, eu acredito ser uma ótima. Porque, vamos falar assim, para você estar pedindo esses modelos nessas variações, até você que está pretendendo comprar um varejo, comprar uma corzinha de cada, olha que bacana. A branquinha para o ano novo, já deixa para o ano novo, olha lá que pecinha legal. Bom, fica aí a sugestão, né amiga? Vamos lá, vamos dar uma voltinha na Tears, vamos ver o que mais encontramos por aqui. E agora, a Rua Tears Shopping Porto Brás. Um local bem curioso, bem diferente que você pode estar conhecendo aqui na Rua Tears, seria essa entrada do Shopping Porto. É uma rampa onde você tem acesso a várias lojas. E uma loja muito especial que eu encontrei por aqui, foi essa, que pode te atender até o Infanto Juvenil. Infanto Juvenil, que é uma peça muito pedida aqui no canal, pouca gente tem. Aqui você encontra uma variedade muito grande. Olha, eu vou falar um pouquinho dos preços, para que você tenha uma base. Mas realmente aqui, ela tem um catálogo que ela pode estar te enviando, que você verá muitos, muito, muito no modelo. E a variação também de tamanho, você vai encontrar desde o 2 até os 16 anos, né amiga? Esse aqui para quanto, olha? 45. 45. 45. E esse? Também 45. Aham. 35. 35. Agora eu queria saber esse Mauricinho aqui, olha que bacaninha, gente. Para o menininho aqui, que coisinha arrumadinha. Para quanto esse aqui? 35 reais. 35 reais, né? Agora eu vou, olha, quero que você veja aqui a variedade. Qualquer coisa, você dá um print aqui, manda para ela. Ela vai poder te ajudar aí na escolha do modelo. Também tem o catálogo que ela envia para você. Sei que, olha, vou te falar, é muita, muita variação em peças por aqui. Os preços também são bem legais, pois as peças são muito bem confeccionadas. Isso daí é uma coisa que eu gostaria de estar deixando bem claro para vocês. Só que não é aquela confecção popular, é uma confecção com um estilo mais sofisticado, uma peça que realmente tem um acabamento mais legal. Então, mas mesmo assim o precinho não deixa de ser um dos melhores preços. Essa daqui para quanto, amiga? Está saindo a 20 reais. 20 reais. Olha esse aqui com paitesinho, que legal, gente. Isso está indo a 30. 30, vamos a esse aqui. 25. 25. Para a gente ter uma ideia, a t-shirt ali para quanto? 20 reais. 20 reais, muito bacana. E essas blusinhas aqui? Também é 20 reais. 20 reais. Muito legal, gostei realmente das peças. Eu acho que vale muito a pena quando vocês estiverem aqui pelo braço. Vem aqui e ela vai fazer uma condição especial para você. Aqui na banca ela faz 5 pecinhas, é isso mesmo? 4 pecinhas o pessoal vai poder levar? Nossa, muito legal. Gostei bastante. Agora para você receber aí em sua cidade, 10 pecinhas. 10 pecinhas também está bom, porque a variedade aqui é tão grande que eu acredito que você irá realmente pedir essa quantidade. Vale muito a pena, isso eu tenho certeza, sei que é uma boa sugestão, então quando você estiver por aqui não deixe de visitá-la. Esses estão saindo 6 por 100. Ah, esse aqui 6 por 100? 6 por 100. Nossa, mas aí fica baratinho, né? Fica... Menos de 15 reais. É quase 15 reais. É verdade, nossa, que bacana. Gostei do precinho desse aqui, hein? Mas é uma pecinha, olha, bonitinha, tá gente? Não é aquelas pecinhas que você vai encontrar com precinho barato e aquela peça toda... Essa aqui realmente tem uma qualidade, tem uma peça, um acabamento legal e um precinho bom. Ela sempre faz um precinho bom. Fala com ela aqui que o Terry mostrou para você, pede aquele descontinho, que eu sei que você vai fazer bom negócio por aqui. Eu vou me despedindo de vocês. É o Terry. Brás aqui. Um abraço.